Olá, meus amigos, tudo bem? Me chamo João Carlos Guimarães, eu estou me candidatando a uma vaga de emprego. Eu sou aposentado pelo INSS porque trabalhei 30 anos com um serviço insalubre em hospitais. Sou técnico em radiologia aposentado, me aposentei depois de 30 anos prestados, sou formado em direito, falo muito bem, sou radialista também e estou me candidatando a uma vaga de emprego. Peço que analisem o meu currículo, sou uma pessoa associável, gosto de trabalhar em equipes e estou pedindo uma oportunidade de emprego. Conto com a sua atenção sobre o meu currículo, desde já te agradeço. Um abraço, muito obrigado.